Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Espero bem que sim! Com a gente aqui tá tudo bem, apesar do tempo ter mudado, né? Estávamos parecendo que ia chegar o verão e tal, mas não! Vem aí desde ontem que o frio veio, hoje por exemplo, agora está marcando 5 graus, mas já pegamos aí pela madrugada 3 graus, um vento gelado, nossa senhora! Então, por onde estamos? Agora, Espanha, mas daqui a pouquinho já está pulando pra onde? Portugal! Estamos chegando a Portugal, depois de muita carga e descarga ali por França, não filmei, porque assim, foi tudo de madrugada, bem de manhãzinha, estava bem escuro, Então, não deu pra filmar e não mostrar nada, né? Então, vamos agora filmar o nosso destino aqui em Portugal! Então, bora com a gente e acelera a bãozai! Sejam bem-vindos a Portugal, hein? Já tá aparecendo aí a... vai aparecer a placa, peço eu! Estamos chegando aqui, o Chico vai cumprimentar e falar, né? Pra onde nós estamos chegando dessa vez, não é fila formoso! Fala aí, Chico! Bom dia, bom dia pra todo mundo! Espero que esteja todo mundo tranquilo, tudo de boa! Como a Patrícia disse aí, nós já estamos aqui, entrando em Portugal, já estamos aqui na fronteira! Então, já vai aparecer aí a placa aí, ó, na frente de Portugal, maravilha! Foi ter rodado aí a noite inteira, fizemos carregamento ontem à noite, e agora vamos seguir, né? E tem que parar aqui na frente, né? É, vou parar aqui... Vou parar aqui, ó... A placa aí de Portugal... Bom, pra eu parar, você já... Veio tudinho, ó... Por isso é que aqui fosse um parque, eu vi dois caminhões paravam, mas ainda não... Não, não, pessoal, parou pra poder botar o... Se estão parando aqui, é sinal que não tem muito... Se a gente chegar mais pra frente, tem um outro caminhão atrás também, pra poder parar... Só pra botar aqui a entrada do tacógrafo, né? Que é Portugal, então é rapidinho... Então, quando chega na fronteira, né? Então tem que colocar ou procurar um próximo parque, né? Então, eu não sei onde tá o próximo parque, a próxima área... Então a gente coloca logo pra não esquecer, né? Se não, daqui a pouco esquece... Aí fica esquecido... Aí já era... Depois só dá B.O. Aqui em Portugal... Aqui em Portugal... A gente já coloca logo, que é pra poder já ficar... Quando os guardados... Pronto, vamos nessa... Ficar tranquila, bem rapidinho... E, gente, hoje nós carregamos ontem... Ontem de madrugada, um frio, um frio, um frio... Lá pertinho de... Tudela... Tudela City... Estivemos lá perto... Aí agora... Estamos seguindo para o Porto, tá, gente? Porto... Aí a placa azul aí, ó... Porto, Vila Real... Então a gente tá entrando aqui por Bragança, né? Então... É a primeira vez também, né? Que a gente entra por essa fronteira... Também nunca tinha passado por aqui... Agora estamos nós aqui, ó... Em Bragança... Verdade... E depois nós vamos descer para o Porto, né? Então a gente dá aí a... É pra sair aqui... Não, não... Não, não... Porque aqui o GPS tem uma... Não, não... Porque a gente vai em frente até o Porto ali, ó... Até chegar no Porto... Então é... É seguir destino para o Porto... Então é isso, gente... Vamos chegar com coisas interessantes aí pra frente... E, principalmente, quando a gente vai chegando no Porto... Vamos mostrar tudo aí pra vocês... Tá joia? Já trocamos aqui o condutor... Eu já fiz aí... Sete... Quase oito horas... Né? Que a gente tá rodando aí... Desde ontem, duas da tarde... Tá bem? Tá bom pra vocês? E agora... É... Dez e trinta e oito aqui em Portugal... Então... Rodamos aí a noite toda... E agora... Quase chegando ao nosso cliente... Sejam bem-vindos à cidade do Porto... Aí, ó... Estamos indo em direção... Matosinhos, né, Chiba? É... Matosinhos... Você vai sair agora... Na saída um... Saída um... Tem duas... Pra onde? A vinte e oito... As duas é a vinte e oito... A vinte e oito... Viana... Do Castelo... Viana do Castelo... Leixões... É... Leixões aqui não aparece... Mas é Vila do Conde... É... Porque ele tá na Viana do Castelo... Então... Tá aí... Nós vamos descarregar, gente... Na base da empresa, tá? Seguir pela... Quem tá falando? É pra sair aqui? Não, né? Sim... Viração à Viana do Castelo, né? É... Viana do Castelo... Continua em frente... Daqui a seiscentos metros... Vira... Seguir pela... Ah... É... Você deixou... Seu telefone também ligado... No... No... No negócio... Nossa Senhora... Você usa três... Não, não é que... Eu não uso três... Eu tava... Eu tava olhando... Nesse telefone... E ficou... Eu esqueci de desligar... Tá doido... Esqueci... Diz que é medo de se perder, hein? É mesmo... É medo de se perder... Eu tô ouvindo aqui um monte de gente falando ao mesmo tempo... Então como eu estava dizendo... Nós vamos descarregar aqui na base da empresa... Daqui do Porto... É... Da Olano aqui do Porto... E depois se descarregar... É fazer pausa, né? Ainda não sabemos o que vamos fazer... A gente deve ainda carregar... Sei lá... Alguma coisa pra voltar e ir pra Espanha... Ou... Talvez... Ir pra casa... Não sei... Aqui é o Porto de Leixões... É... Do lado... Não é pra sair não, né? Não... Não... Um quilômetro é pra sair... Saída 7... Olha aí, ó... Terminal de contentores de Leixões... Grande aí, ó... Aqui é a saída 6... Saída 7... Santa Cruz do Bispo... Nossa... Saída 7... É... Acho que é o... Lá em cima, né? Lá... Tô vendo lá... Ah... Tá... Lá em cima... Parece que é... Parece que é... Então vamos ficar aqui pelo... Pelo Porto... Daqui a pouquinho nós estamos chegando... Falta só aí... Pouca coisa... Curiosidade aqui sobre o Porto... Temos... É a cidade que deu nome a Portugal... Quando se designava... De Portos... Cale... Então... Por isso... Portugal se tornou aí, ó... Portos Cale... Através aqui, ó... Do Porto... É que hoje... Hoje não vai ter tantas curiosidades... Não que a gente já tá quase chegando... No... Cliente de descarga, né? Mas... Pelo menos... Vamos aí... Ver o que que tem... Depois da nossa pausa aí... Depois da pausa... Quem sabe a gente come uma... Vai pra fana, né? É o centro comercial por aqui, ó... Opa! É pra vir por aqui... Na direita... É... Você vai na rotunda... É... Tem um supermercado ali, ó... O chão... O IKEA... Hum... Então... Mas é um centro comercial... Deve ter muita coisa... Comer, gente... Sabe o que? Tradição aqui no Porto... Francesinha... Pra onde que eu vou? Isso aí... Isso aí... Aqui você vai virar tudo pra cá, ó... Pra onde? Aqui tá me mandando tudo pra cá... Pera aí... Aqui é proibido a três e meia, né? Quinhentos metros... Nosso cliente tá oitocentos... Tem de trezentos metros... Virar a esquerda... Como esse aqui é da... Da... Tem de trezentos metros... Eu tô fazendo a volta aqui na rotunda... Deixa eu ver aqui lá... Porque ali tá proibido a caminhão... Tá proibido? Ó... Tem Pingo Doce aí pra frente também... Tem... Supermercado... Plataforma logística do Porto de Leixões... Vê se você vê alguma coisa... Não vejo isso... Não... Porque como o Google Mapas... Ele é pra... Sim... É três e meio... É... Pode ser que ali dê também... Acho que é tá ali, né? Realmente tá ali... Tá mesmo ali? Tá... Naquela rua? Tá... Olha... Então eu vou entrar ali... Vocês vão ficar tão... Enquanto isso vocês ficam tontos aí na... Na rotunda... É... Eu vou ter que entrar ali, né? Pra ver se não... É porque é quinhentos metros que é proibido... Pode ser que tenha alguma coisinha ali antes... Pra poder te virar... Porque o... O Raulano... Tá por aqui... Vamos... Aqui... Ver... Tem Pinta... Trezentos metros... Virar... Acho que... Eu sei que eu tinha visto alguma coisa... Eu vi lá o nome... Mas... Então gente... A gente vai desligar aí o... O negócio... A gente vai procurar... Tá? Que fica por aqui... A gente tá só a setecentos metros... Depois a gente volta com notícias... Gente... Lá tava realmente errado... Tá? Vocês virem pra cá... Não passam por ali... Aí tivemos que... Eu tô aqui conversando com a chefe... Ela tá me indicando aqui o local... Ela tá... Mandando as fotos aqui... Ai... Novatos... Novatos só dá trabalho... Depois vão ter uma rotunda e entram aqui... Ela tá aqui só me ensinando... Tá vendo? A gente mandou outra foto aqui... Ó... Então... Sabe por quê? Porque ali... Realmente a gente tava vendo... A Olano... Só que como tá proibido... E tem um... Depois a gente achou um... Um... Português ali que falou... Que realmente ali era um acesso... Só que foi fechado aquele acesso... Olha lá... Olano... Tá vendo, time? Ufa... Agora eu tô vendo ela... Chegamos... Ai... Ai... Os novatos na empresa dando trabalho... Não... Não conseguindo achar... A própria empresa... É que nós não achamos... A rua tava cortada... Porque a rua aqui... Olha ali onde tá cortada ali... Olha lá onde eu tava ali... Olha lá... Ó... Naquela que a gente veio... Para aí... Agora já foi... Vou fazer a volta aqui... É... Quando a gente veio... Naquela... Ruazinha ali, né? Eu tava ali, ó... Agora você imagina o tanto de volta... Que nós demos... Por quê? Porque eu tava ali na frente... Ali... Olha... Nós paramos ali... Ali, ó... Do lado ali, ó... Aqui, ó... E aqui tá cortado... E não consegue entrar... Tá vendo ali, ó... Tá lá... Agora você imagina o tanto de volta... Que eu dei pra poder... Chegar aqui... Ai... Chegamos... Daqui a pouco a gente volta... É, gente... Já paramos... É... Aqui nós estamos... Na... Estamos olhando por você... Igual o Jonathan... Eu gostei dessa... Igual o Jonathan... Ai... Ai... Vamos aí... Já encostamos aqui no cais... Então... A gente... Enquanto eles vão descarregar... Fala aí... Eles vão descarregar... Mas só que mais tarde... Um pouco... A gente faz o nosso descanso... E depois a gente... Eles descarregam... E carregam de novo... Outra mercadoria... Pra gente, ó... Sair... É... Então... Aí como a gente já tá, né... Daqui a pouco... Vence o nosso horário... Ainda tem uma hora ainda... Mas aí... Até fazer isso tudo... Vai vencer o horário... Já mandaram encostar... A gente tá aqui no cais... Pra poder... Eles vão fazendo as coisas... E a gente fica aqui descansando... E a gente vai comer... Dormir... Nossa... E deu um trabalhinho... Vocês viram aí... Olha... Onde eu tava ali... Eu tava ali... A menos de 100 metros... 100 metros... Da empresa... Tá cheio... Tava menos de 100 metros... Infelizmente a rua tava cortada... E eu não conseguia chegar nessa rua... Não tem outra rua aqui... Que vem pra essa aqui... Não tem outra... Nós tivemos que sair... Rodar... Tudo isso... Pegar... Quase dar a volta na cidade... Pra poder entrar... Onde a gente entrou ali... E olha que teve ainda... Duas... Dois homens que ajudaram ainda... Teve um... Um rapaz... Que a gente entrou naquela rua... Vocês viram, né... Teve aí... Que ele falou que ele é da... Também era caminhonista... Aí depois quando ele tava ali... Né... Circulando na rotunda... Parou um outro cara lá... De carro... E... Viu... Meio perdido... Viu a... A empresa... O problema maior... É que o GPS... O Google Mapa... Ele não tá dando aquela rua... Como cortada... A rua tá fechada... Tá cortada... E não tá dando... Então... Qualquer lugar que eu rodasse aqui... Ele ia me mandar pra cá... Porque se tivesse dando... A rua como cortada... Né... Aí... Ele me dava outro caminho... Talvez até esse aí... Que nós fizemos... Né... Mas como... Ele não tá dando... Então... Ele insiste em colocar a gente aqui... De qualquer jeito... Né... É isso... Eu vou agora... Tirar essa roupa... Mas não agora... Vai pra praia... Vai pra praia... Porque é... Aqui em Matosinhos tem praia mesmo... É... O porto tá ali... A gente vai ali... Tá calor aqui... Tá 24 graus... Tá calor... Vou trocar... Colocar outra blusa... Fazer na sua comida... Tô morrendo de fome... E sono... Eu também... Então... Beijo gente... Até o próximo vídeo... Eu não sei pra onde a gente vai estar... Então em princípio... É carregar... E vamos levar esse... Esse rebote pra guarda... Agora eu não sei se a gente vai fazer mais alguma coisa ou não... Próximo vídeo... Vocês saberão... É isso aí... Beleza... Então pessoal... Abraço pra todo mundo... E... Agora... Vamos fazer aqui uma comidinha... E descansar um pouquinho... Porque a noite tem mais... A noite tem mais... Beleza... Abraço pra todo mundo... Tchau... 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 Tchau...